Lembra desse homem que, lembra de um caso, doutor Arthur Fleury, lá de Abadia de Goiás, delegado lá de Abadia, trouxe pra gente esse homem aí, ele foi preso no Paraguai. Esse homem é suspeito de torturar e matar de maneira brutal uma moça, uma garota de programa em Aparecida de Goiânia. Ele foi preso no Paraguai e lá também ele teria cometido um crime da mesma forma, contra uma menor de idade. Isso porque ele estava em fuga já, esse homem é procurado, era procurado pela Polícia Internacional. Ele estava na lista da Polícia Internacional. E aí, Patrícia, quando o doutor Arthur esteve aqui, eu tratei com ele, eu perguntei se esse homem poderia, pela forma de agir, ele agiu assim aqui, é suspeito de um crime assim, depois, outros dias depois, suspeito de um crime da mesma forma no Paraguai. perguntei se ele poderia ser um assassino em série. E o doutor Arthur falou que essa era uma importante linha de investigação. E hoje, essa é uma linha de investigação mais forte ainda. Você que está acompanhando tudo desde o início da manhã, traz a atualização pra gente. Bom dia, Patrícia. Oi, Branquinho. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. A gente está aqui na Secretaria de Segurança Pública, onde mais cedo teve uma coletiva de imprensa pra dar os detalhes sobre este caso. E sim, Branquinho, trata-se aí, provavelmente, de um maníaco em série, identificado como Leandro Costa Alves. A polícia informou o Branquinho que ele é o principal suspeito do caso da morte dessa garota de programa em outubro do ano passado, ali nas regiões dos motéis, na BR-153, em Aparecida de Goiânia. Antes de matá-la, ele teria torturado, depois colocado fogo no corpo desta mulher e desovado ali na região de Abadia de Goiás, né? Dentro deste motel, a polícia identificou também a chegada de um casal, né? Um homem que já está preso, né? E uma outra garota de programa, a princípio, identificada como Ellen. Mas, segundo a polícia, a identificação dessa mulher é outra, o nome dela é outro. Existia, inclusive, o mandado de prisão contra esta mulher também, né? Suspeita, tinha suspeita dela ter participado aí deste crime. Mas a polícia entendeu que não, que ela não teve participação. Ela foi liberada, foi ouvida, foi liberada, colaborou com as investigações. Agora, o Leandro, né, que é este maníaco em série, ele está preso lá no Paraná. Ele estava tentando fugir do país, foi encontrado na fronteira com o Paraguai, com documentos falsos, inclusive em uma cidade lá do Paraguai. Ele fez uma outra vítima, uma adolescente de 15 anos de idade. Acontece, Branquinho, que este homem, ele foi libertado aí no final de 2021, passou o 2022 todo solto e ele já cumpria a pena justamente por conta de crimes como tentativa de homicídio, tortura e estupro. São pelo menos oito vítimas que ele teria feito no ano de 2014. Já tinha uma investigação, ele já tinha sido preso por isso, né? O que acontece? Sempre garotas de programa. Ele procurava por garotas de programa, fazia alguns pedidos ali, né, diferentes e aquelas mulheres que não aceitassem, né, que não cumprissem ali o que ele pedia, ele então torturava essas mulheres. Na época, várias delas procuraram, então, a polícia, denunciaram estes casos. A polícia conseguiu, então, fazer, fechar esse inquérito, fazer com que a justiça determinasse a prisão deste homem, que ficou oito anos preso e agora, solto, voltou a cometer crimes, mas com perfil diferente. Agora, ele mata suas vítimas, segundo a polícia, para que elas não denunciem, Branquinho. Então, a gente está aqui na Secretaria de Segurança Pública, acompanhando este caso e já, já, eu vou conversar tanto com o delegado Arthur Fleury, quanto com o delegado da época, né, de oito anos atrás, que acompanhou todo este caso das oito vítimas. Então, a gente traz todos os detalhes já, já, para vocês de casa.